Dando continuidade às reações de substituições eletrofílicas aromáticas, especialmente do carbono, o benzeno, temos aqui um novo nível de dificuldade. As primeiras reações de substituição visto no capítulo 15 tratavam de reações de substituição em benzeno não substituído. Agora, as mesmas reações serão mostradas com a presença de um substituinte. Esse substituinte pode ser um substituinte que doa elétrons, ou seja, um sistema doador de elétrons, que fornece densidade eletrônica para o sistema aromático do benzeno, ou pode ser um substituinte retirador de elétrons, ou seja, retira a densidade eletrônica daquele sistema pi. Que a gente já conhece. Então, basicamente, o restante desse capítulo vai se tratar da influência desses substituintes na reatividade das reações de substituições eletrofílicas já vistas. De que forma esse substituinte vai ativar ou tornar a reação mais rápida e fácil, ou de que forma ele vai desativar, ou seja, tornar a reação mais difícil e lenta. Também, além desse aspecto, também tem a questão da posição, ou seja, relativo à presença do substituinte, a entrada de um eletrófilo pode ir na posição orto, meta ou para. Quando se refere a uma monossubstituição, portanto, só existe três possibilidades de compostos dessubstituídos. Já teríamos um substituinte ativante ou desativante e a entrada de um segundo substituinte, um segundo eletrófilo, que poderia entrar apenas nessas outras três posições, orto, meta e par. Um aspecto importante com relação a essas posições é que existem duas posições orto e duas posições meta, e apenas uma posição para, uma vez que já existe um substituinte para em relação a essa posição. Vamos ver, então, a influência e os mecanismos pelos quais esses substituintes, aí representados como Z, o Y, sendo o Z um doador de elétrons, fazendo com que a reação ocorra mais facilmente, porque ele fornece mais densidade eletrônica, portanto, esses elétrons presentes recebem um aporte ainda maior por parte de Z, de densidade eletrônica, o que facilita as reações de um ataque eletrofílico, porque os eletrófilos gostam de elétrons. Quanto mais elétrons houverem, ou se tornarem mais disponíveis, a reação se torna mais rápida. Quanto menos elétrons, um retirador de elétrons, no caso um Y, que retira a densidade eletrônica, mais difícil a reação ocorrerá. Então, grupos retiradores de elétrons, vai promover uma redução da velocidade, uma desativação. E grupos ativantes, são aqueles que doam elétrons, representados por Z. Y seriam os retiradores. E, intermediariamente, temos o hidrogênio. O hidrogênio é considerado um ponto neutro, ou basal. O lênio é considerado ativante e nem desativante. Ele está representado, o hidrogênio, mas supõe-se que existe um hidrogênio ali. Então, os compostos que possuem substituintes ativantes, Z, se tornam reativos, mais reativos do que a presença de um simples hidrogênio. E aqueles compostos, aqueles compostos benzênicos, que possuem um retirador de elétrons, um Y, se tornam reativos, que seria um substituinte mais retirador de elétrons do que o próprio hidrogênio. Então, ele reduz a velocidade da reação. Vamos ver isso em detalhes. Existem dois mecanismos pelos quais um substituinte do benzeno pode atuar. Ou ele atua por efeito indutivo. E aí nós temos dois exemplos de ação de um substituinte por efeito indutivo. E esse efeito indutivo pode ser de doação de elétrons por efeito indutivo, ou retirada de elétrons por efeito indutivo também. Bem, o grupo metila, nesse primeiro exemplo, é um substituinte doador de densidade eletrônica. Ou seja, ele doa, muda de forma fraca, porém doa uma certa densidade eletrônica para o benzeno. Isso ocorre via ligação sigma. Como pode ver ali, existe apenas uma ligação simples entre a metila e o benzeno. E é por essa ligação que se faz o efeito indutivo entre o carbono da metila e o carbono benzeno. Esse efeito, ele é fraco. E se isso, se pode perguntar. Mas não só um dos carbonos, por que um carbono teria efeito indutivo sobre outro carbono? A resposta é que o carbono da metila é um carbono hibridado em sp3. Ele tem menos caráter S. Ou seja, um S para três P's. E o carbono hibridado em sp3, o orbital S, é um orbital bastante eletrofílico. O orbital P são menos eletrofílicos. Então, quanto mais caráter de orbital S um orbital híbrido possui, mais menos eletrofílico ele é. No caso do carbono do sistema aromático, ele está hibridado em sp2. Quer dizer que ele tem um maior caráter S, que são um S em dois P's. Ou seja, 33% de caráter S. Enquanto o sp3 tinha 25% de caráter S. A gente sabe que o caráter S é eletrofílico. Confere eletrofilia. Então, por isso que a metila possui uma eletronegatividade inferior ao carbono do benzeno. Porque o carbono do benzeno está em sp2 e ele é mais eletronegativo. Atrai os elétrons do carbono metílico. Então, ele recebe densidade eletrônica da metila. Fraco, porém recebe. No caso do íon amônio ali, NH3, uma anilina protonada, nós temos um hidrogênio que já foi visto, que possui cinco pares de elétrons, três ligações de hidrogênio estão sendo mostradas ali, três NH3, e uma quarta ligação com o benzeno. Portanto, são quatro ligações e ele está doando um par de elétrons, ou seja, perdeu um par de elétrons para um próton. Foi protonado. Recebeu um próton de um ácido. Pode ser ácido clorídrico, deve ser um contraíon, aí seria o cloreto. Bom, esse nitrogênio protonado, ele tem uma carga formal positiva sobre ele e certamente possui uma eletrofilia bastante pronunciada. Então, ele vai retirar a densidade eletrônica do benzeno através da ligação sigma, essa ligação simples entre o nitrogênio e o carbono do benzeno. Então, um exemplo de substituinte, o NH3, retirador de elétrons desativante. Desativa porque empobrece a densidade de elétrons sobre o benzeno. Com isso, a reação com reagentes eletrófilos será menos pronunciada. Seria um efeito, então, desativante. Os eletrófilos não teriam elétrons tão fáceis de serem obtidos quanto, no caso, do torno leno que nós vemos à esquerda. Vamos ver outros exemplos. Aqui nós temos um outro efeito e um outro substituinte. Nós temos o amizol, em inglês, de amizole. Este substituinte, amizol, possui uma metoxila ligada ao benzeno. A gente sabe que o oxigênio, como está mostrando aí, possui pares de elétrons não compartilhados. Tal como está sendo mostrado no contribuinte de ressonância à esquerda, o primeiro das estruturas à esquerda, nós temos um oxigênio imitado em sp3. Ele faz duas ligações, uma com o benzeno, que seria uma ligação sp3 do oxigênio com o sp3 do carbono do benzeno, uma ligação sp3 do oxigênio com um orbital sp3 do carbono da metila, certo? E possui outros dois, outros dois pares de elétrons não compartilhados que estariam também em orbitais sp3 do oxigênio, certo? O oxigênio está imitado em sp3, possui um dos orbitais dois elétrons, um outro orbital dois elétrons, num outro orbital ele faz uma ligação com o benzeno, tem um elétron, num outro orbital tem um elétron também fazer uma ligação com a metila. Agora, ele pode mudar de hibridação, passar a hibridar em sp2 e passar um desses pares de elétrons com um orbital p puro. Ele se tornaria, então, trigonal plano. Com essa estrutura ele pode, colocando dois elétrons no orbital p puro, ele pode fazer com que esse orbital p participe do sistema pi, dos orbitais p que estão no anel aromático. Ou seja, ele também transfere a densidade eletrônica, os elétrons que estão no orbital p do oxigênio passam a circular também pelo sistema aromático. ou seja, se torna deslocalizado, como estamos vendo aí. Nessas estruturas canônicas, que são contribuintes de ressonância. Na verdade, a estrutura real é um híbrido dessas estruturas, com uma certa carga negativa nas posições orto e para relativa à mitoxila, e uma carga parcial positiva sobre o oxigênio da mitoxila. Isso confere a esse grupo metoxila uma propriedade de transferência de carga para o benzeno. Ele transfere efetivamente um par de elétrons para o benzeno, e esses elétrons estão disponíveis para serem fornecidos aí para um eletrófilo, para reações de substituição eletrofílica. Ou seja, a mitoxila é um ativante e ativa as posições orto e para, como estamos vendo aí. esses elétrons, vocês podem notar que nunca estão na posição meta relativa relativa a mitoxila, sempre nas posições orto e para. Então, isso é importante também. Se eu sou um eletrófilo e busco os elétrons do sistema aromático do anisol, eu não vou buscá-los nas posições meta, porque em essa posição os elétrons não se concentram, eles se concentram principalmente nas posições orto e para. como podemos ver nos híbridos de ressonar, nas contribuintes de ressonar. Bom, temos aí um grupo nitro. O grupo nitro, ao contrário do grupo metoxila que é o antigo anteriormente, é um grupo desativante, ele retira a densidade eletrônica. Por quê? Porque temos dois oxigênios eletronegativos bastante mais eletronegativos do que os carbonos do benzeno. Temos um nitrogênio carregado positivamente porque doou um par de elétrons que fez uma reação, uma ligação dativa com o oxigênio. Nesse caso, ele tem um par de elétrons compartilhado com o oxigênio que pertence exclusivamente ao nitrogênio, porém, foi compartilhado com o oxigênio. ou seja, o oxigênio está recebendo dois elétrons dessa ligação, uma ligação simples, porém, esses dois elétrons provêm exclusivamente do nitrogênio. Então, ele possui uma carga formal negativa sobre o oxigênio porque não é uma ligação do tipo covalente. A palavra covalente vale para os dois, porém, os elétrons provêm do nitrogênio. e fica uma carga positiva sobre o nitrogênio e uma carga negativa sobre o oxigênio. Então, essa carga positiva juntamente com os oxigênios eletronegativos transferem uma propriedade desativante ao sistema pi. Ou seja, os elétrons podem ser transferidos para os oxigênios do nitro através de híbridos de ressonância. Ou seja, aqueles elétrons do sistema pi podem ser transferidos para o oxigênio. O oxigênio recebe um par de elétrons do nitrogênio por ser mais eletronegativo e para repor essa saída o nitrogênio captura um par de elétrons do sistema aromático. ou seja, com isso nós quebramos a aromaticidade do sistema colocamos uma carga positiva sobre a posição orto relativa ao nitro essa carga positiva pode mudar de posição se transferindo para a posição para e novamente para a posição orto e novamente voltando à forma original. ou seja esse composto esse substituinte é um substituinte desativante ele retira a densidade eletrônica do benzeno. Se eu sou um eletrófilo eu vou encontrar menos posições menos elétrons disponíveis para serem doados e certamente se ocorrer uma reação com o eletrófilo eu nunca vou buscar as posições orto e para do nitro benzeno porque nessas posições existe carga positiva como estamos vendo aí então ele é desativante e desativa as posições orto e para ao contrário da mitoxida que está anteriormente que é ativante e ativa as posições orto e para agora nesse caso se as posições orto e para estão desativadas que vemos aí uma concentração de cargas positiva nessas posições sobra para um eletrófilo a posição meta a meta é relativamente pouco influenciada então a gente diz se diz que o grupo litro é metadirigente se eu sou um eletrófilo eu vou buscar a posição meta nessa tabela nessa tabela temos um resumo dos principais substituintes que podem ser ativantes ou desativantes moderadamente ativantes fracamente ou fortemente ativante ou desativante se entende que os que são desativantes desativam as posições orto e para e os ativantes também ativam as posições orto e para temos apenas uma exceção com o grupo dos halogênios fluoro que apesar de ser fracamente desativante eles não tem uma orientação orto e para ou seja é uma exceção quanto aos demais todos os desativantes desativam as posições orto e para portanto são orientadores meta enquanto que os ativantes ativam as posições orto e para ou seja são orientadores orto e para nós temos a anilina primeiro exemplo NH2 uma amina amina substituída mono substituída dissubstituída fenol uma hidroxila um éter fenólico OR CR é um grupo alquila temos um grupo amida um composto uma anilina acilada temos um grupo éster uma esterificação de um fenol temos o grupo R que já vimos no caso do tolueno temos um grupo parila um outro anil aromático ou até mesmo um grupo vinila em todos esses casos são ativantes sendo que o primeiro grupo são fortemente ativantes o éster e o éster o éster e a amida são moderadamente ativantes e o grupo arila ametil alquila e vinila são fracamente ativantes o hidrogênio está em uma posição de padrão padrão o hidrogênio já está no sistema aromático depois temos os halogênios que são fracamente desativantes porém orientadores orto-para depois temos os moderadamente desativantes que é um aldeído uma cetona um éster só que agora seria um éster benzoico um ácido também seria um ácido benzoico um cloreto de ácido benzoico são todos moderadamente desativantes depois temos os fortemente desativantes que é o grupo nitrila sulfônico as aminas quaternárias NH2R uma carga positiva sobre o nitrogênio ou NR3 seria uma amina quaternária com 3 alquilos e a outra seria uma amina primária mas com também NH2R é uma amina primária porém protonada aliás uma amina secundária protonada um grupo nitro e o NH3 positivo e o NHR2 positivo são fortemente desativantes e portanto orientadores meta vamos ver detalhes os substituintes os substituintes ativantes fazem com que o anel benzínico seja mais reativo ante as substituições anetrofílicas aí nós temos alguns exemplos de substituintes fortemente ativantes o grupo anilina do NH2 o grupo fenol OH hidroxila temos no caso um fenol nitrificado seria um OR um éter aromático e são todos eles fortemente ativantes por que? porque possuem pares de elétrons que podem passar via hibridação SP2 ocupar um orbital P puro esse par de elétrons uma vez sendo colocado no orbital P puro ele também circula pelo sistema pi ele também se introduz no sistema pi ele contribui então com o aumento da densidade eletrônica nesse sistema aromático e a gente já viu já foi mostrado que eles se concentram nas posições porto e para relativo ao substituinte nesse caso a anilina ou o fenol ou o éter aromático nitrogênio tem um par de elétrons não compatilhados tal como ele está hibridado em SP3 que é a hibridação normal do nitrogênio quando ele está não está saturado e insaturado temos o OH no caso também não existe insaturação só ligações simples então a hibridação de SP3 e esses pares elétricos do oxigênio também podem esses pares podem ocupar um orbital P puro o oxigênio hibridado em SP2 esse par de elétrons pode ser inserido transferido para o sistema pi e eles vão se concentrar sempre nas posições orto e para relativo ao fenol no caso a hidroxida do fenol essa é uma são grupos fortemente ativantes portanto o OR a mesma coisa com a diferença que o fenol tem um hidrogênio ácido ou seja esse hidrogênio costuma ele tem uma acidez ele se desprende do oxigênio deixando uma carga negativa deixando um par de elétrons sobre o oxigênio o que contribui para que o efeito indutivo fortalecendo esse efeito o grupo é externo em fenol esterificado do lado esquerdo e o grupo amida em milina que formou uma amida qual seria mais ácido e qual seria mais ativante o par de elétrons do nitrogênio pode ser doado para o sistema de benzeno como já foi dito ele pode se hibridar em SP2 esse par de elétrons estaria disponível em um orbital P puro dois elétrons e poderia ser introduzido no sistema P como já foi visto e também isso ocorreria com o éster do oxigênio do éster que seria o fenol esterificado também tem pares de elétrons o oxigênio pode habilitar em SP2 esses pares de elétrons um desses pares de elétrons do oxigênio pode ocupar um orbital P puro e esses elétrons serem introduzidos no sistema P ativando as posições orto e para relativo a posição desses substituintes porém existe uma segunda alternativa esses elétrons podem ser transferidos do heteroatmo no caso o nitrogênio ou o oxigênio para o oxigênio lá da carbonila a gente vai ver isso em detalhes esses elétrons podem ser doados por ressonância isso aí é um efeito mesomérico quando os elétrons estão em orbitais pi esses pares elétrons estão no orbital P puro do nitrogênio do oxigênio eles podem ser transferidos para o sistema aromático e esse efeito se chama efeito mesomérico isso são também de ressonância os elétrons são transferidos diferente portanto daquele primeiro efeito mostrado que era efeito indutivo que atua exclusivamente via ligação signa esse efeito mesomérico ou de ressonância atua através da nuvem pi ou seja aqueles orbitais pi que se fundem formando um sistema cíclico contínuo esses elétrons saem do nitrogênio saem do nitrogênio do seu orbital P puro e participam do sistema aromático ou seja ele contribui os elétrons ficam deslocalizados em posições óbito para e aumenta a densidade eletrônica sobre o sistema aqui estão os híbridos as estruturas canônicas onde vemos a carga negativa o par de elétrons que estava sobre o nitrogênio ser transferido para o sistema pi observa o par de elétrons certamente se entende que esse par de elétrons tem que passar para um orbital P puro e a partir daí ele faz uma ligação pi uma dupla ligação com o carbono do benzeno como vemos no segundo modelo se forma uma carga positiva sobre o nitrogênio que ele está doando um par de elétrons para essa ligação sendo que os dois elétrons são dele esse par de elétrons acaba por deslocar um par de elétrons para a posição orto essa ligação dupla essa ligação pi com o carbono orto não se mantém a partir do momento que se forma a dupla entre o nitrogênio e o carbono essa ligação pi adjancente a posição entre o carbono orto ela é deslocada para o carbono orto então se concentra na posição orto depois esse par de elétrons pode voltar para a posição original e o processo retroceder ou pode ser transferido pelo carbono adjancente e certamente os pares são deslocados para a posição para de elétrons e na sequência esse par de elétrons pode formar uma ligação com o carbono adjancente e o par de elétrons voltar para a posição orto agora na segunda posição orto e voltar para restituir a situação original então em qualquer momento essas reações retrocedem ou avançam mas a verdade é que são apenas contribuintes de ressonância são a realidade é um híbrido dessas dessas estruturas e o que é certo é que existe sim um aumento de densidade eletrônica nas posições orto e para como nós vemos aí se eu sou um eletrófilo agora eu vou buscar as posições orto e para que é ali que se concentram os elétrons doados pelo nitrogênio o nitrogênio está ativando está fornecendo elétrons por efeito de mesomérico de ressonância agora vemos um efeito competitivo além desses efeitos dessa opção o par de elétrons do nitrogênio e da amida pode também ser deslocado para o oxigênio da carbonila vemos ali que ele pode formar uma dupla ligação ligação pi com o carbono da carbonila e um par de elétrons ser deslocado para o oxigênio ou seja o oxigênio passaria de hibidação sp2 numa hibidação sp3 um par de elétrons que ele recebe do carbono carbonil então isso daí é um efeito competitivo que resta elétrons do nitrogênio ou seja retira elétrons do nitrogênio tornando ele menos disponível para ser fornecido para o benzeno então ele tem uma competição para onde vai esses pares elétrons do nitrogênio para o sistema benzênico ali para o sistema aromático ou vai para o oxigênio é forte o efeito indutivo o efeito mesomérico do oxigênio ele é mais eletronegativo e tem uma propriedade de atrair com bastante intensidade o par de elétrons do nitrogênio essa forma essa amida é menos ativa menos ativante do que no caso uma milínea ou mesmo um fenol ele é moderadamente ativante porque o nitrogênio também fornece pares esse é o par de elétrons para o carbono e consequentemente os elétrons são deslocados para o oxigênio da carbonina esses substituentes são fracamente ativantes um grupo R um grupo vinila ou um grupo arila grupo R é um grupo alquila no caso carbonos saturados e que tem uma fraca fracamente ativante esses carbonos R estariam habilitados em SP3 e são um pouco menos um pouco menos eletronegativo do que o carbono SP2 então eles fornecem um pouquinho de densidade eletrônica também utilizando o efeito indutivo apenas o efeito indutivo atua pela ligação sigma entre o carbono do benzeno e o carbono SP3 do grupo alquila o par de elétrons está relativamente deslocado para a posição do carbono benzênico ou seja polarizado em que o carbono SP2 do benzeno possui uma densidade eletrônica maior do que o carbono do grupo alquilo então existe uma leve polarização no caso da vinila também só que ainda menor o efeito porque esse carbono agora é SP2 também então ele só é um SP2 não aromático mas continua sendo um SP2 que está ligado a outro carbono SP2 que por sua vez esse sim está ligado a um grupo alquilo então um efeito fraco mas ativante e ativa também as posições orto e para um grupo fenil um grupo arila ligado ao benzeno também é moderadamente digo fracamente ativante esses substituintes que seriam os halogênios fluo, cloro, bromo e iodo são substituintes fracamente desativantes ou seja começamos com os desativantes até agora tínhamos visto fortemente ativantes moderadamente ativantes e depois tínhamos por último vistos fracamente ativantes agora os fracamente desativantes o fluo, cloro, bromo e iodo são desativantes porque o efeito indutivo de retirada de elétron por efeito indutivo ligação sigma é mais importante do que o efeito mesomérico de ressonância de doação de elétron através daqueles pares de elétrons não compartilhados então esses compostos esses substituintes halogenados possuem um efeito indutivo de retirada de elétrons através da ligação sigma esse efeito sempre existe ou de retirada ou de fornecimento de densidade eletrônica no caso esses compostos esses ligantes esses substituintes são mais eletronegativos do que o carbono do benzeno portanto eles retiram colocam uma carga parcial positiva sobre o carbono do benzeno e por outro lado eles não doam eles tem pares de elétrons para doar pares de elétrons não compartilhados todos eles tem três pares de elétrons não compartilhados que não está sendo mostrado esses pares teoricamente poderiam ser doados através de híbridos de ressonância se for o flúor o cloro o bromo o iodo podem hibridizar em sp3 como está aí e podem hibridizar em sp2 se eles hibridizam em sp2 colocam um par de elétrons em orbital p puro permitindo que esses elétrons também participem do sistema pi ou seja doar pares de elétrons via ligação pi efeito de mesomérico ou de ressonância eles não fazem com tanta facilidade quanto o oxigênio e o nitrogênio inclusive o enxofre faz com facilidade esses elementos eles prevalecem para esses elementos os alcalinos os halogenados e não prevalece o efeito indutivo de retirada retirada de elétrons então desativam as posições porto e para eles são portanto metadirigentes esses aqui são moderadamente desativantes temos aí uma carbonila em todos esses exemplos o primeiro é uma carbonila de um aldeído o segundo é uma carbonila de uma cetona e o terceiro uma carbonila de um éster todos esses grupos funcionais estão sob o carbono benzílico carbono ligado ao benzeno eles são desativantes porque o oxigênio tem uma tendência a romper essa ligação pi adquirindo o par de elétrico para si então essa ligação pi essa ligação dupla com o carbono benzílico pode ser rompida e desequilibra a reação ou seja o oxigênio captura esse par de elétrons da ligação pi para ele consequentemente ele adquire uma carga negativa e esse carbono benzílico uma carga positiva ou seja ocorre uma ruptura heterolítica da ligação pi carbono oxigênio e com isso o carbono passa a ter uma carga positiva e o oxigênio negativo isso é muito comum em carbonilas você vai ver nesse fenômeno muitos exemplos e muitas reações químicas isso ocorre também pela facilidade com que esse carbono pode receber densidade eletrônica no sistema pi vemos aí que o carbono da carbonila carbono dupla O ele está hibridado em sp2 ele possui um orbital p com um elétron que fazia uma ligação pi com outro oxigênio que também está hibridado em sp2 que teria um orbital p também com um elétron formando uma ligação pi mas a partir do momento que o oxigênio captura esse elétron do carbono ele passa a ter um carbono um orbital p puro vazio isso torna um carbocátion sp2 portanto um orbital p puro vazio e pares de elétrons os elétrons que estão no sistema pi do benzeno podem se transferir para esse orbital p vazio do carbono da carbonila preenchendo esse vazio e consequentemente compartilhando essa carga positiva aliviando a carga positiva que estaria exclusivamente sobre o carbono carbonil passa a estar distribuído por todos os carbonos todos não estaria principalmente nas posições esporto relativa ao substituinte relativa a esse carbono carbonil e para pelos estruturas que já vimos os contribuintes de ressonância as estruturas canônicas se vê claramente que as posições carregadas positivamente são as orto e para portanto os eletrófilos agora só resta a posição meta que vai existir uma densidade eletrônica deficitária nas posições orto e para as cargas agora positivas é que vão estar nas posições orto e para portanto se eu sou um eletrófilo e esse composto está substituído com grupos carbonílicos carbonos carbonílicos que vão sobrar o ataque na posição meta esse é o local onde os elétrons estarão mais fáceis de serem do aço esses são grupos substituintes fortemente desativantes já vimos o caso do nitro o nitrogênio está com uma carga positiva e ligado a oxigênios que são retiradores são átomos bastante eletronegativos basta lembrar que o flúor é o elemento mais eletronegativo está também na periódica seguido do oxigênio então o oxigênio é um grupo retirador de elétrons tanto é que essa ligação nitrogênio oxigênio uma delas está mostrando aí possui uma carga positiva sobre o nitrogênio e uma negativa sobre o oxigênio significa que o nitrogênio compartilhou um par de elétrons com o oxigênio porém esse par de elétrons era exclusivamente do nitrogênio e ele foi forçado a compartilhar com o oxigênio devido a eletronegatividade superior do oxigênio esse par compartilhado pertencia exclusivamente ao nitrogênio e agora ele compartilha com o oxigênio da esquerda isso faz com que o nitrogênio possui uma carga positiva parcial além do que está ligado duplamente com outro oxigênio todo esse grupo nitro NO2 é um grupo retirador de densidade eletrônica e como vemos o par de elétrons do benzeno uma ligação pi do benzeno é transferida para o nitrogênio estabelece uma ligação pi com o nitrogênio e os elétrons são transferidos para o oxigênio do nitro essa carga positiva é compartilhada por todos principalmente pelos carbonos das posições orto e para relativo ao nitrogênio essa carga positiva vai se concentrar nas posições orto para se eu sou um eletrófilo como já havia comentado repete-se a preferência posição meta é a posição menos afetada então o eletrófilo vai entrar agora na posição meta isso de certa forma também acontece com o grupo sulfônio hidrogênio sulfônico nós temos esse composto o primeiro composto que é o ácido benzeno sulfônico então esse temos agora três oxigênios sendo que essas dupla O essas dupla O SO são similares a reação dativa em nitrogênio e oxigênio foi representado de forma diferente nós poderíamos representar também uma carga negativa sobre o enxofre uma carga negativa sobre o oxigênio e uma carga positiva sobre o enxofre para cada oxigênio seriam duas cargas positivas portanto sobre o enxofre e uma carga negativa sobre cada oxigênio são ligações dativas em que o enxofre estabelece uma ligação com esses oxigênios porém o par de elétrons quem fornece é apenas o enxofre e uma ligação isso essa sim uma ligação por valente normal entre o enxofre e o grupo OH certamente com tanta deficiência de elétrons sobre o enxofre que já perdeu dois pares de elétrons para compartilhar com o oxigênio via dativa ele está carregado positivamente ele também retira a densidade eletrônica do benzema via efeito mesomérico os elétrons circulam através de um sistema pi são transferidos para o enxofre efeito indutivo também existe entre a ligação S do grupo sulfônio e o carbono do benzeno mas o efeito principal sempre é o efeito mesomérico quando os elétrons se deslocam através do sistema pi e aturnalar a grandes distâncias sobre o sistema conjugado também ali o grupo nitrilo C tripla N como está mostrando as setas o par de elétrons um dos pares de elétrons da ligação tripla carbono e nitrogênio pode ser transferida para o nitrogênio que é mais eletronegativo que o carbono colocando uma carga positiva sobre o carbono o carbono já está hibridado nesse caso em SP em hibridação SP com o deslocamento de um pai de elétrons para o nitrogênio ele passaria a estar hibridado em SP2 e com o orbital P puro vazio então novamente ocorre aquele mesmo fenômeno já explicado os orbitais P do sistema pi aromático podem se transferir para o orbital P puro vazio da nitrila do carbono da nitrila por fim temos esse exemplo da amônia do grupo anilina é trisubiscentral tetraédrico seria quatro ligantes estaria hibridado em SP3 e com uma carga positiva nitrogênio possui cinco elétrons em sua camada de valência e está ligado com quatro ligantes ou seja um dos ligantes recebeu um dos pares não compartilhados do nitrogênio ele não possui elétrons disponíveis para serem doados para o sistema benzênico sistema aromático está necessariamente hibridado em SP3 para comportar quatro ligantes portanto não tem um orbital P e não tem como civilizar em SP2 portanto não tem um orbital P a quem pode-se receber ou doar elétrons nesse caso possui apenas uma carga positiva devido a perda de um par de elétrons par de elétrons não compartilhados portanto ele é retirador de elétrons por efeito indutivo apenas não existe pares de elétrons que podem ser doados para ele porque se ele receber um par de elétrons ele estaria completando cinco ligações seriam duas com o carbono benzênico e mais três que ele já possui com os grupos R então é impossível ele receber ou doar pares de elétrons não pode fazer ligação pi apenas atuar via ligação sigma entre nitrogênio e o carbono do benzeno na atuação os elétrons não se deslocam estão fixos entre o nitrogênio e o carbono não há deslocamento eletrônico bom depois de todo esse discurso vamos voltar as reações temos aí o eletrófilo representado por Y uma carga positiva e o benzeno substituído por um elemento X seria um eletrófilo que já foi introduzido no benzeno então o Y pode entrar apenas em três posições ou ele entra na posição orto tanto da direita quanto da esquerda que é o mesmo composto ou entra na posição meta tanto da direita como da esquerda é o mesmo composto ou entra na posição um para existe apenas uma posição um para em qual posição o eletrófilo Y vai entrar isso depende do substituinte X já é pré-existente todo substituinte retirador de elétrons desativa a reação de substituição ou seja ele empobrece a densidade eletrônica do sistema aromático da nuvem ele retira a densidade eletrônica portanto se torna mais difícil um eletrófilo capturar elétrons de um benzeno que contém um grupo desativante ou retirador de elétrons porém o grupo retirador de elétrons retira principalmente elétrons das posições orto e para relativa a sua posição portanto um grupo não um eletrófilo restaria nesta situação a posição meta então grupos retiradores desativantes desativam as posições orto e para e um eletrófilo atacaria portanto a posição meta que seria a posição meta a posição de entrada de um eletrófilo em uma situação assim se o X for um grupo doador de elétrons ou ativante aumenta a densidade eletrônica do benzeno ele vai aumentar a densidade sobre os carbonos orto e para também enquanto o desativante desativa e retira a densidade das posições orto e para um ativante ou fornecedor de densidade eletrônica ativa as posições orto e para aumenta a densidade eletrônica nas posições orto e para são ativantes então nesse caso o eletrófilo vai atuar nas posições orto e para então quando o grupo é ativante ele ativa orto e para portanto ele é orto para dirigente quando é um grupo desativante desativa as posições orto e para portanto ele é um metadirigente isso não isso vai ficar claro nos exemplos do porquê as estabilidades relativas dos carbocátios formados na substância eletrofírica do benzeno substituído determina o caminho preferencial da reação qualquer substituinte que dou elétrons indutivamente é um orientador orto par todos os substituintes que doam elétrons por ressonância são orientadores orto para como já foi falado vamos agora analisar suponhamos que não conhecemos o que já foi dito está aí o eletrófilo y e temos o tolueno o tolueno então como sempre vai ocorrer uma reação de substituição eletrofírica o y vai receber um par de elétrons do sistema pi do benzeno ele pode entrar na posição orto meta ou para vamos analisar o que ocorre com a entrada do y em cada uma dessas posições primeiro na posição orto quando ele entra na posição orto na posição vizinha a metila do tolueno se forma uma carga positiva sobre o carbono ligado a metila está assinalado em azul na parte superior isso é bom? sim por que? porque a metila ela está justamente fornecendo densidade eletrônica por efeito indutivo a esse carbono dessa posição vimos que o carbono em grupos alquilas metila no caso é uma alquila ele fornece densidade eletrônica a porta elétrons então ele vai aliviar essa carga positiva porque ele está justamente ligado ao carbono que ficou positivo é claro que essa carga positiva não está exclusivamente nessa posição ele pode circular pelas demais posições orto-para relativa à entrada do eletrófilo existe estruturas canônicas que podem ser desenhadas aí que são contribuintes de ressonância a carga positiva sempre vai se localizar nas posições orto-para relativa à posição que entrou o eletrófilo como vimos aí e agora segunda segunda opção vamos supor que o eletrófilo y entre na posição meta então os pares de elétrons ali do carbono da posição meta é entregue para o carbono para o eletrófilo y forma-se uma carga positiva no carbono adjancente poderia ser da parte superior ou inferior como o exercício pode fazer as estruturas mas vai obter o mesmo resultado se forma uma carga positiva adjancente a entrada do y ou seja do eletrófilo essa posição é também chamada orto e essa carga positiva circula pelas posições orto e para relativo à entrada do eletrófilo y vemos aí então as estruturas de ressonância os contribuintes a carga positiva se desloca entre os carbonos da posição orto para relativo à entrada do eletrófilo y observe agora importante que a entrada do eletrófilo na posição meta resultou em estruturas canônicas em que em nenhum momento a carga positiva se posicionou sob o carbono da metila que está ligada à metila isso não é bom porque a metila como vimos contribuiria para aliviar essa carga positiva porque ela é uma doadora de densidade eletrônica então ela de certa forma abrangaria ou contribuiria para essa para amenizar essa carga positiva teríamos mais um sócio por assim dizer mais um grupo para compartilhar a carga positiva que seria metila em nenhum momento a carga positiva recai sobre o carbono ligado à metila então a metila pouco pode ajudar com o seu efeito indutivo aliviar essa carga positiva vamos ver uma última situação a entrada do eletrófilo Y na posição para parte inferior se o eletrófilo Y ataca recebe de pares elétricos da posição para se forma uma carga positiva adjancente pode ser do lado direito ou esquerdo depende da maneira como foi desenhado os pares elétricos conjugados do benzeno se formou uma carga adjancente positiva ou seja a posição orto relativa à posição da entrada do Y do eletrófilo sempre que vai se formar essa carga orto e também na posição para relativa à entrada de Y essa carga positiva circula existe deslocamento de elétrons e a carga positiva também acaba na posição para que é justamente a posição onde está ligada a metila e a metila como vimos ela é um doador de densidade eletrônica ela vai aliviar a carga positiva sobre o carbono da posição para essa carga positiva portanto ela é carregada não só pelo sistema aromático mas também ela é o agroprometilion também contribui para suportar essa carga isso faz com que o ataque a essa posição seja estabilizado seja estábil muito bem vimos o caso do tolueno em que havia uma metila ligada ao benzena agora nós temos o amizol que possui uma metoxila é um OCH3 ligado ao benzena o oxigênio ligado ao CH3 metoxilo ele é um grupo já que a gente já estudou é um grupo ativante tem pares elétricos que podem ser fornecidos vamos ver vamos ver o que ocorre agora se um eletrófilo ataca as posições orto meta ou para relativo a posição desta metoxila primeiro se entra na posição orto o eletrófilo Y coloca justamente uma carga positiva sobre o carbono adjancente esse carbono adjancente é o carbono ligado à metoxila essa é uma situação estabilizada porque o oxigênio possui pares de elétrons não compartilhados que podem ser doados para formar uma ligação do tipo pi com esse carbocático o oxigênio pode adquirir uma ilidação sp2 colocar um desses pares elétrons num orbital p puro e esses pares elétrons serem transferidos para o orbital p puro vazio do carbocático isso daí alivia essa carga positiva formada nessa posição estabiliza essa carga positiva ela possui mais um sócio por assim dizer para compartilhar essa carga positiva essa carga positiva vai ser estabilizada também além da carga positiva se posicionar nesse carbono ele pode se posicionar outras posições relativa à entrada do eletrófago sempre se formará uma carga positiva nas posições orto e para relativa à entrada do y eletrófago observem aí que a carga positiva esteve na posição orto superior depois esteve na posição para na posição contrária e depois novamente na posição orto agora inferior observem do oxigênio que foi colocado em azul existe uma possibilidade então do oxigênio aliviar a carga também compartilhar essa carga positiva o que facilita a entrada portanto do eletrófago na posição orto se pode perguntar mas o oxigênio não é mais eletromagnetivo ele é estável recebendo uma carga positiva não realmente o oxigênio é mais eletromagnetivo mas nós não estamos comparando oxigênio com carbono neutro estamos comparando oxigênio com carbocático um carbocático possui uma carga a forma positiva então já muda ele vai aliviar essa carga positiva ele vai contribuir bom vejamos agora a entrada do y ou seja o eletrófago na posição meta a entrada do eletrófago na posição meta gera um carbocático adjacente pode ser na parte inferior como está mostrado uma carga positiva adjacente orto ou na posição essa carga positiva orto tanto de um orto direito quanto do lado esquerdo circula pelo sistema observem que em nenhum momento a carga positiva vai se posicionar no carbono ligado a metoxila portanto o oxigênio não poderá contribuir para aliviar o peso dessa carga ou seja o oxigênio na posição meta não ameniza não contribui então a entrada de um eletrófago nessa posição meta vai ser dificultada a reação tende a retroceder e o y sair o eletrófago sair e tentar outra posição porque a reação não avança com facilidade com a entrada do eletrófago nessa posição essas reações muitas vezes são reversíveis então elas podem se elas não encontram uma forma de avançar existem barreiras energéticas elas é mais fácil romper a ligação que se formou ou seja o y retroceder sair e novamente um outro y atacar a posição adequada da reação envolvida vamos ver a última opção o eletrófago ataca a posição para com a entrada do eletrófago na posição para se forma uma carga adjacente poderia ser do lado direito ou esquerdo como sempre ou seja sempre se forma uma carga positiva adjacente ou seja nas posições orto certo e essa carga positiva pode ser deslocada por posição para relativa a entrada do eletrófago e agora vemos lá que a carga positiva em algum momento está no caso esse segundo contribuinte de ressonância temos aí uma carga positiva justamente no carbono ligado a metoxila o mesmo que ocorreu no primeiro exemplo do ataque corto temos aí portanto uma carga positiva e essa situação ela é estabilizada o oxigênio pode doar o par de elétrons para estabilizar essa carga como já vimos então essa estrutura esse contribuinte de ressonância intermediário com a carga positiva sobre na posição para ele é estabilizado então a entrada do eletrófago na posição para é facilitada ocorre bom vamos para finalizar temos aqui agora um elemento NH3 ou seja um nitrogênio protonado temos uma anilina protonada essa carga positiva sobre nitrogênio já nos faz imaginar que o nitrogênio é um substituinte nesse caso carregado positivamente ele é desativante se ele tivesse um par de elétrons não compartilhado ele poderia doar e ser um ativante como ele não tem ele já perdeu esse par de elétrons portanto adquirir uma carga positiva ele só pode atuar por efeito indutivo retirador de densidade eletrônica desativante e os desativantes desativam as posições orto para portanto são considerados metadirigentes mas vamos começar como se não soubéssemos disso temos aí o eletrófilo o eletrófilo pode entrar na posição orto meta ou para então começamos o eletrófilo entra na posição orto quando ele entra na posição orto produz uma carga positiva adjacente ou seja justamente na posição em que temos um nitrogênio carregado positivo isso é instável instável porque temos duas cargas positivas próximas temos já um nitrogênio que de certa forma estava sob a influência do nitrogênio positiva já havia uma perda de densidade uma carga parcial positiva sobre esse carbono e agora colocamos mais carga positiva bem próximo a um nitrogênio também positivo isso é instável e esse carbocátion pode ter outros contribuintes de ressonância este porém é um dos contribuintes dos mais instáveis ou mais instáveis desse estômago portanto ele não contribui para a entrada do eletrofile na posição orto vamos ver se ele entrasse na para posição para última dessas opções posição inferior se ele entra na para se forma uma carga adjacente como estamos vendo ali essa carga positiva pode circular temos aí os híbridos de ressonância as estruturas canônicas isso é bom que se pratique só praticando é que se vai adquirir essa habilidade e entendimento uma vez ou outra que se faça já é suficiente para fixar esses mecanismos não é difícil porém é necessário que se pratique esse par de elétrons se deslocam e a carga positiva também muda de posição então observem que quando a carga positiva se forma adjacente ao ataque e para ela também pode se mover justamente um dos contribuintes de ressonância é justamente colocando uma carga positiva no carbono ligado ao NH3 novamente obtemos a situação de instabilidade já mostrada então também a entrada do eletrofo na posição para não é favorável porque vai gerar um dos híbridos um dos contribuintes de ressonância será muito instável então existem menos opções para compartilhar essa carga positiva para distribuir essa carga positiva então ela é menos estabilizada quanto mais estruturas de ressonância se possa desenhar ou gerar que possam contribuir com essa carga positiva melhor se são poucas ou instáveis elas são não contribuem não contribuem portanto dificultam a reação por essa via única alternativa viável é a posição meta uma entrada do eletrofo na posição meta a carga positiva se forma na posição adjacente orto ou para vai se circular pelas posições orto ou para e vai ser estabilizada nesse caso a entrada de um eletrofo quando você tem um benzeno com um substituinte desativante ele vai favorecer a entrada do eletrofo na posição meta porque ele desativa as outras posições ou mesmo as outras posições não são favorecidas porque geram carbocátimos um carbocático que não é estabilizado temos aqui um caso de estudo de propriedade física que é a acidez de alguns fenóis nós temos todos esses compostos aí mostrados são fenóis são fenóis substituídos o primeiro fenol o fenol tem o grupo OH ligado ao benzeno hidroxilo ligado ao benzeno o primeiro fenol possui uma metoxílica assinalada em amarelo o segundo fenol tem o metil o terceiro é o fenol mesmo propriamente dito tem um hidrogênio ali que não é representado depois temos o cloro um aldeído e um litro já se pode observar que esses substituintes do fenol estão assinalados em amarelo e a questão aí é de que forma esses substituintes estão influenciando a acidez desse fenol os primeiros grupos são grupos ativantes o OCH3 é um grupo ativante a metil também é um grupo ativante moderado é fracamente ativante mas também ativante o fenol propriamente dito é a referência para saber o que esses outros substituintes interferem de forma eles estão interferindo temos apenas hidrogênio no fenol em posição para depois temos o cloro que é um grupo desativante tem um efeito indutivo maior desativante efeito indutivo desativante maior do que o efeito ativante mesomérico temos aí o aldeído e temos o grupo nitro se esses grupos receberem tendem a puxar os elétrons tem uma eletronegatividade eles recebem pares de elétrons eles estão desativando eles vão favorecer a saída do hidrogênio do fenol o grupo OH tende a liberar um próton e com isso se forma uma carga negativa suboxigênio no tipo equilíbrio ácido básico o fenol libera um próton e adquirir uma carga negativa se torna um fenóxido esse fenol nessa carga negativa como vimos não está exclusivamente sobre o oxigênio mas pode ser o oxigênio pode utilizar um SP2 colocar esse par de elétrons no orbital P puro e esse par de elétrons pode ser incorporado ao sistema P e transferido para todos os para as posições orto e para do benzena relativa ao fenol a posição da hidroxina fenólica então se em algum momento esses pares elétrons puderem ser transferidos para os grupos retiradores de elétrons que nós vemos aí ele vai estabilizar vai estabilizar o fenóxido o ânimo gerado no primeiro caso nós temos aí o grupo metoxila o grupo metoxila ele atua por efeito embutivo retirando densidade eletrônica mas também doando pares de elétrons em algum momento esse oxigênio dessa metoxila poderá receber um par de elétrons ao menos que essa ligação essa ligação sigma se rompe não tem como ele adquirir um par de elétrons adicional nota-se que ele já possui oito elétrons não tem como ele esse oxigênio da metoxila receber um par de elétrons mas ele ele sim que está retirando densidade eletrônica do benzeno por efeito embutivo apenas nesse caso o único efeito que ele pode contribuir para estabilizar a carga negativa aportada pelo fenol é retirar por efeito embutivo a metila é a mesma coisa a metila está em sp3 ela não pode a metila não pode retirar densidade eletrônica ela é doadora de densidade eletrônica assim como a metoxila ela não é retiradora de densidade ela só aporta densidade eletrônica para o sistema portanto ela não vai ser estável fornecer densidade para um sistema que já tem elétrons aportados pelo fenol temos aí o caso do fenol que tem o hidrogênio que é nesse caso é o padrão depois o cloro o cloro ele também não é não é possível ele receber pares de elétrons adicionais ele já tem seus sete elétrons mas são três pares não compartilhados que ele possui já está com ele e esse par compartilhado com um carbono benzênico ele já está com o seu octeto completo não pode receber mais elétrons que venham do sistema pi e agora finalmente temos aí o aldeído para hidróxido benzaldeído e esse daí sim o carbono carbonílio como já foi comentado ele faz uma ligação dupla uma ligação pi com oxigênio e como já foi dito essa ligação se compre com frequência porque o oxigênio é mais eletronegativo e os pares de elétrons da ligação pi são transferidos para o oxigênio o carbono que está em sp2 se mantém em sp2 agora como carbocátion um carbocátion dividado em sp2 possui um orbital p puro vazio nesse caso os elétrons que são aportados pelo fenol com a saída do hidrogênio podem ser transferidos para esse carbono carbonílio podem ser transferidos o oxigênio da carbonílio acaba recebendo esses pares elétrons também então isso estabiliza estabiliza o fenóxido formar os pares de elétrons saem e vão através de híbridos de estruturas canônicas você pode transferir esses elétrons que são aportados para o oxigênio da carbonílio por isso justamente por essa propriedade é que para hidroxibenzaldeído esse penúltimo exemplo ele é mais ácido que a carga negativa vai ser distribuída entre oxigênios o oxigênio do fenol e o oxigênio do aldeído isso estabiliza a carga negativa formada o que favorece a sua formação dessa carga negativa ou seja a liberação de um próton no caso do nitro mais ainda porque nós temos dois oxigênios é um grupo fortemente desativante porque ele retira a densidade eletrônica portanto esses elétrons que o fenol adquire com a perda de um próton podem ser transferidos para os oxigênios do nitro através de estruturas canônicas contribuintes de ressonância seria como exercício desenhar essas estruturas mostrar que os elétrons que se formam sobre o oxigênio para quebra heterolítica da ligação OH elas podem ser entregues ao sistema pi e ser finalmente levados até os oxigênios do grupo nitro o que é altamente favorecido porque os oxigênios são bastante eletronegativos um sistema que recebe elétrons os elétrons são transferidos e isso estabiliza o fenóxido formado isso explica porque o grupo nitro tem um pKa 7,14 é o mais ácido desses exemplos o mesmo em menor proporção podemos dizer do para hidróxido benzaldeído pKa 7,66 o menos de todo seria justamente o grupo mitoxila no princípio da série porque o grupo oxigênio não tem como receber pares elétrons ele já está com o octeto completo não tem como você aportar mais um paio elétrico a menos que essa ligação signa entre o oxigênio e o carbono e o benzeno seja rompida mas isso não é uma ligação fácil de ser rompida portanto não é uma forma de o oxigênio contribuir com esse carbono que se forma sobre a posição para então não é estável notamos portanto um paralelismo entre os substituentes da tabela já mostrado no princípio e o efeito que esse substituente tem sobre a acidez do fenol grupos fortemente desativantes como mitro contribuem para a acidez grupos fortemente ativantes como a mitoxila diminuem a acidez pk10.20 e ao longo da série observamos um gradiente gradiente de efeito um paralelismo dentro dessa mesma linha podemos também considerar qual seria o efeito de um grupo mitro na posição meta ou orto como mesmo poderíamos aplicar a mitoxila se ela estivesse na posição meta ou orto fica claro que um mitro na posição meta não teria um efeito tão importante quanto um mitro na posição para tal como estamos vendo por que? porque o mitro na posição meta relativo ao hidroxila do fenol não tem como receber os pares elétrons de todas as estruturas canônicas os contribuintes de ressonantes que se possam desenhar em nenhum momento se consegue transferir os pares elétrons para o oxigênio do nitro caso ele se posicione na posição meta portanto a acidez de um grupo nitro na posição meta seria menor não seria tão ácido temos aqui outros aspectos a ser considerado temos o tolueno uma reação de nitração já foi visto no capítulo 15 uma mistura de ácido nítrico e ácido fúrico com aquecimento vai promover a nitração do benzeno nesse caso temos o tolueno quando se faz essa reação com o tolueno já foi explicado que o tolueno o grupo metila do tolueno é um fraco um fraco ativante e ativa as posições orto e para então se espera que o grupo nitro entre na posição orto e para está bem e é isso que acontece se forma uma mistura de nitro tolueno o orto nitro tolueno e paranitro tolueno vemos 61% de nitro tolueno se formar 39% de paranitro tolueno se formar essas proporções são realmente as esperadas? bom é só fazer os contos existem duas posições orto e uma posição para portanto existem três possibilidades ele não vai entrar na meta pelos motivos já explicados então são três posições 100% para as três posições daria 33% para cada posição ou ele entra na posição orto do lado direito ou entra na orto do lado esquerdo ou entra na para são três posições 33% para cada daria 66% de produto na posição orto e 33% na posição para porém vemos que a posição orto foi um pouquinho inferior 61% sendo 39% posição para antes que a gente responda essa questão porque ocorreu esse pequeno desequilíbrio e vamos ver o caso do etilbenzeno a mesma reação de nitração e agora pasma 50% orto e 50% para por que? não era de se formar 33% em para e 66% em orto visto que são duas posições orto e apenas uma posição para portanto deveria ser o dobro de entradas na orto isso ocorre como pode imaginar alguns já pelo impedimento impedimento estérico ou seja o nitro pode se chocar com o grupo etila com o substituinte alquila que está ali grupo CH2 CH3 quando o nitro se aproxima esses substituintes estão girando ocupam espaço então ocorrem choques que desfavorecem a entrada do nitro nessa posição simplesmente por impedimento se choca com um grupo volumoso que está ali no vizinho na posição orto então existe aí um impedimento na posição para não existe esse impedimento portanto acaba havendo uma maior entrada do que é esperada na posição para aqui temos uma reação de bromação do anisol o anisol possui um grupo netoxila portanto ele é um orientador forte orientador orto-para é ativante então aquela reação que a gente usa bromo e tribrometo de ferro a gente já viu essa reação só que agora a entrada do bromo vai ocorrer nas posições orto e para se for usado um excesso de bromo todas as posições orto existentes as duas posições orto e a para serão substituídas agora se usarmos uma pequena quantidade de bromo vai observar a formação de dois produtos o orto bromoanisol e o para bromoanisol portanto o produto que vai ser obtido depende também do excesso de reagente no caso se usar um excesso de bromo acaba saturando as posições as possíveis posições de entrada do bromo que são orto e para é a anilina fazer uma reação de frio e o crafe com a anilina nós sabemos que para fazer essa reação necessitamos de um catalisador que é um ácido de línguas o cloreto de alumínio acontece que a anilina possui o NH2 que é um ativante mas que tem aquele par de elétrons disponível e é uma base de línguas ou seja o nitrogênio já possui um par de elétrons que podem ser doados isso vai interferir na reação o catalisador cloreto de alumínio é um ácido nilus e o nitrogênio com seu par de elétrons não compartilhado é uma base de nilus então vai ocorrer uma reação entre o catalisador e o nitrogênio da anilina certo então ele num primeiro momento sabemos que o NH2 da anilina é um grupo ativante porque esse par de elétrons do nitrogênio pode ocupar um orbital P puro vazio de um nitrogênio ebidado em SP2 e vai ser doado nesse par de elétrons ser distribuído pelas posições orto para do benzeno relativo a posição da anilina do NH2 mas a partir do momento que você introduz cloreto e alumínio o alumínio captura na anilina ou seja recebe esse par de elétrons do nitrogênio porque ele é um ácido nilus recebe pares de elétrons e esses pares de elétrons estão mais disponíveis do que os pares de elétrons do sistema pi porque o sistema pi não pode doar pares de elétrons sem perder aromaticidade o nitrogênio pode doar seus pares de elétrons e não interferir na aromaticidade então os pares de elétrons de nitrogênio que são doados e que acabam sendo capturados entregues ao alumínio o alumínio recebe os pares de elétrons se forma um sal um sistema uma espécie de um complexo e agora o nitrogênio passa a ter como ser um orientador meta porque ele passa a ser desativante se antes ele era ativante porque ele doava densidade eletrônica agora com essa carga positiva ele é desativante ele retira densidade eletrônica do benzene a anilina não pode ser nitrada mas aminas terciárias aromáticas sim certo então a anilina está desubstituída teríamos aí dois grupos dois grupos CH3 dois metilas e você pode fazer uma reação de nitração o grupo nitro entra na posição orto e para e esta anilina de metilada ela é um ativante nitrogênio tem um par de elétrons que pode ser doado para o sistema o grupo amina é um grupo ativante e ativa as posições orto e para o grupo nitro o ácido nítrico na presença de um ácido o ácido acético gera aí os nitrônios os nitrônios atuam nas posições orto e para relativo a anilina NN substituída se forma portanto uma mistura de produtos como vemos aí havendo uma predominância é claro do composto para devido ao impedimento já que já foi comentado ao planejar o assento de benzenos devemos considerar cuidadosamente a ordem na qual os sustentos serão colocados no anil vamos dar um exemplo temos aí o benzeno e fazemos uma sulfonação tudo bem entra o grupo sulfone temos aí o benzeno sulfone depois podemos fazer uma reação de bromação sabemos que o grupo sulfone é fortemente desativante desativa as posições orto e para então a entrada de um eletrófilo bromo ocorrerá na posição meta como vemos aí e se forma o ácido metabromo benzenosulfone e se invertêssemos a ordem fizéssemos primeiro a bromação para depois a sulfonação o que ocorreria vemos aí a primeira bromação a entrada de um bromo e depois sabemos agora que o bromo é um grupo orto para dirigente apesar dele ser desativante fraco desativante ele é ainda um orientador orto para então a entrada do grupo sulfone vai ocorrer tanto na posição orto quanto para e teremos uma mistura de produtos o que não ocorria se eu tivéssemos primeiro feito a sulfonação teríamos obtido como foi visto o composto meta não ocorreria nada teríamos o mesmo composto porque ambos são desativantes então nesse caso não haveria modificação do produto tanto faz fazer a nitração para depois fazer a acilação do fotográfico quanto o revésseo obtendo sempre o mesmo produto o meta nitroacetofenona temos temos aí o tolueno fazemos uma coloração no cloreto férrico a gente sabe que o grupo tolueno o grupo metilha do tolueno ele é fracamente ativante vai ativar as posições orto e para portanto o cloro pode entrar na posição orto ou para temos aí um dos produtos desenhados os outros não foram negligenciados a entrada na posição para depois podemos fazer uma reação de oxidação essas reações de oxidação como vemos se você tiver um carbono benzílico ou seja um carbono ligado diretamente ao benzeno e esse carbono benzílico possui pelo menos um hidrogênio esse carbono será oxidado a ácido carboxílico ou seja C-O-O-H grupo carboxilar isso ocorre na presença de permanganato de potássio meio ácido com aquecimento ou dicromato de potássio ou sódio também meio ácido a quente isso daí ocorre na formação desse composto portanto é uma maneira de preparar o ácido para clorobenzor temos aqui uma acilação do fideografe cloreto de alumínio e o cloreto de ácido a reação ocorre normalmente se forma aquela acetona aromática seria um fenil etil etil fenil cetona fazemos a hidrogenação com um amálgamo de zinco e mercúrio em presença de ácido redução de clímenza introduzimos hidrogênios que vão se ligar ao oxigênio para formar água e ao carbono benzílico que também recebe dois hidrogênios e ocorre então a hidrogenação redução da acetona a um grupo alquílico depois fazemos a sulfonação a sulfonação usando ácido sulfúrico fumegante e aquecimento vai entrar o grupo SO3H ácido sulfônico na posição para principalmente nesse caso quase exclusivamente por quê? porque as posições órtas são impedidas esse grupo copil é volumoso atrapalha a entrada do grupo sulfônico nas posições órtas então resta a posição para então se forma esse produto que é o ácido para bromo benzílico sulfônico se tivéssemos dois substituintes em vez de um como analisaríamos temos que levar em consideração o efeito de cada um dos substituintes às vezes eles são contribuem para a entrada de um eletrófilo em uma mesma posição ou seja tanto um substituinte quanto o outro contribuem para a entrada de um eletrófilo em uma determinada posição mas às vezes eles são como se fossem contraditórios um contribuinte direciona a entrada para uma posição enquanto o outro substituinte orienta a entrada do eletrófilo para uma outra posição nesse caso quando eles são contraditórios vale o efeito do substituinte mais forte se ele é ativante ou desativante mais poderoso do que o outro substituinte seu efeito que vai predominar então temos aí o grupo metila o grupo metila sabemos que ela sozinha do grupo tolueno recordemos o grupo metila ele é ativante fracamente ativante ativa as posições orto e para como a posição para relativa a metila já está ocupada com nitro então a metila orienta a entrada apenas com as posições orto relativa a sua posição o grupo mitro por sua vez orienta a entrada nas posições meta por quê? porque ele é desativante ele desativa as posições orto e para relativa a sua posição então as posições orto e para relativa ao grupo mitro ou seja as duas posições adjacentes ao grupo mitro que são as suas posições orto e a posição para para ele são desativadas ele portanto é um orientador meta tanto o grupo nitro como o grupo metila favorecem portanto a entrada de um eletrófilo nas posições indicadas ou seja na posição orto relativa a metila e na posição meta relativa ao nitro e aí é nessa posição que vai ocorrer portanto uma nitração temos agora o grupo metila e o elemento no cloro CH3 CH3 e o cloro CH3 vamos analisar o cloro vai ativar as posições orto e para relativa a suas posições e a metila também vai ativar as posições orto e para relativa a sua posição portanto com exceção da posição meta em relação a ambos um eletrófilo vai entrar em qualquer outra das posições ou ela vai entrar na posição orto relativa ao cloro ou orto relativa ao CH3 e também em para relativa ao cloro ou em para relativa ao CH3 porque o efeito de ambos é similar eles possuem moderadamente flacamente ativantes então teremos a entrada do grupo mitro nas posições indicadas havendo portanto uma mistura porque o grupo mitro não entrou na posição orto entre os dois grupos o grupo metila e o grupo cloro porque essa posição se torna um pouco mais impedida ela é existe aí possibilidade de haver choque com a metila assim como choque com o cloro o átomo de cloro é um átomo relativamente grande comparativamente ao carbono e portanto vai haver um impedimento e a metila também é volumoso então vai dificultar a entrada do nitro naquela posição entre os dois substituintes porém nas outras duas posições haverá a entrada do grupo nitro formando portanto uma mistura aqui nós temos um fenol e também um CH3 ligado ao benzeno grupo hidroxila e grupo CH3 grupo metila nota que a posição orto a hidroxila vai favorar o ordecido por ela e o grupo orto em relação a metila é favorecido pelo metilo como a metila é fracamente ativante e fracamente orientadora ao orto para e o hidroxila do fenol é fortemente ativante vai predominar o efeito da hidroxila então vai entrar na posição orto relativo a hidroxila e não relativo a metila porque a hidroxila é fortemente ativante e a metila é fracamente ativante então prevalece o efeito da hidroxila do fenol e a entrada do bromo na posição orto relativa ao fenol se os dois substituintes tem propriedades ativantes similares nenhum dos dois prevalecerá ou seja tanto a metila quanto o cloro tem um efeito fracamente ativante portanto a entrada de um eletrófilo vai acontecer de forma indiscriminada nas duas posições é o que vemos teremos uma propriedade